Música Música Acima de tudo a mão Música Eduardo Bessi, produtor de MTV Estamos aqui Pausados na lanchonete Macking off Estamos a realizar um vídeo O senhor, nosso superior Vem se apresentar aqui Eu não tenho muito Para dizer só que Nada para meus braços Então meus braços Minhas damas, não vou dizer Será muito difícil A minha empresa ali é o lado também Não, não E os braços E mais nada Tenho muito para dizer Sucesso Aqueles que precisavam Atender este vídeo É muito diferente Graças ao nosso Mano a Pé A Pé Firmes Que é o Adelio Bom, e aproveitar e mandar um ralabéco Aí o C-Clack E o W-Dimo, que é o patrocinador Do AndoBest E PMC Um forte abraço para TPM Vosso AndoBest está aqui convosco Este vídeo Preparamos especialmente para vocês Todos os meus fãs Um ralabéco, man Espantes do vídeo Isso é Macking off Esperem daqui em breve Esperem no YouTube Eu Não temos mais cenário A falar Um ralabéco Filmador Um ralabéco Um ralabéco Um ralabéco Um ralabéco Carregador E pés Daqui em contra-sol Isso é para Ajuda Para o vídeo Brilhar A pessoa Deixando disso Temos maquiagem Maquiagem que é Vem do Japão Está aqui maquiagem Deixando de maquiagem Existe algo mais importante Temos aqui Uau Isso aqui ajuda Para alguém ter Lébios Lébios Eu Vocês que sigam Vão cuidado Vocês não estão de levar nada Vocês dizem Dê-me que dizem Tem que sair aqui Eu não estão de trabalhar nada E a xarap moniga Diga aí Na cara E a moniga me peça Xarap de ser Escuta com moniga aí Aproveitar Mandar um fato Para todos Que eu te odeio Mande peça Acho que Nós paramos por aqui Esperem no outro capítulo Hala back man